Se você quer aprender como calcular a produtividade das pessoas aí na sua empresa de uma maneira super simples e prática, fica por aí que esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, esse é mais um vídeo aqui na Rega Academy, eu sou o Alessandro e nesse vídeo quero te ajudar a entender como que você pode calcular a produtividade das pessoas aí na sua empresa. Lembrando que se você é novo aqui no canal, se inscreva agora e ative as notificações para não perder nada. Se você é empresário ou empreendedor e quer aprender como melhorar a produtividade, organização e lucratividade da sua empresa, aqui embaixo na descrição desse vídeo, no primeiro link, você vai ter um treinamento gratuito para você acessar, se inscrever e aprender mais sobre isso. E também quero deixar um agradecimento muito especial a todos os apoiadores do canal, todos os membros apoiadores do Rega Academy. Se você quiser se tornar um membro apoiador, basta você acessar o link, clicar e já se cadastrar para você virar um apoiador aqui do Rega Academy, que é muito importante porque ajuda o canal a crescer, a se manter e se desenvolver ainda aqui na internet e no YouTube. E se você não me conhece ainda, acessa o rhacademy.com.br. Certo? Bom, vamos para o conteúdo que é o que interessa. A primeira pergunta que a gente precisa responder quando a gente vai calcular a produtividade é o que é produtividade. Então, vamos entender produtividade como sendo a capacidade de produção de algo no tempo, ou seja, quantas coisas eu consigo fazer ao longo do tempo, quantos controles de ar-condicionado eu consigo produzir em uma hora. Basicamente, esse número, a resposta para essa pergunta através de um número, ela vai me dizer qual que é a minha produtividade. E a produtividade também é uma métrica, ou seja, é um indicador que vai te ajudar a entender como e quando a sua empresa precisa se ajustar para obter os melhores resultados. A ideia basicamente é essa. Bom, por que é importante medir a produtividade aí na sua empresa? Em primeiro lugar, é importante para você ser capaz de otimizar as pessoas da sua empresa, ou seja, você reorganizar, aproveitar melhor os recursos das pessoas que você tem para ter uma capacidade produtiva maior. Segundo ponto é para você ter uma empresa mais lucrativa, ou seja, para você basicamente criar um impacto financeiro positivo maior do que você vinha criando anteriormente. O item número 13, a razão número 13, é para você acompanhar e ser capaz de medir as alterações que ocorrem ou que podem ocorrer na produtividade da sua empresa. Se você mensura a produtividade, sei lá, mês a mês, você consegue ter um histórico dessa produtividade, você consegue ver onde existe uma sazonalidade, ou seja, onde eu vendo menos do que normalmente eu venderia, ou você consegue identificar onde ocorreu algum problema na produção para agir preventivamente, ou seja, aprender com esse problema e garantir que ele não se repita no futuro. E ainda, por fim, no final das contas, o que você quer é ser capaz de gerenciar a sua empresa como um todo, de uma maneira mais simples, objetiva e também, obviamente, para ter uma lucratividade maior aí na sua empresa. Então, essas são as razões básicas pelas quais vale a pena medir a produtividade da sua empresa. Bom, vamos falar da fórmula básica. Existe uma fórmula geral e uma fórmula simples, que é essa fórmula que eu vou te ensinar para você calcular a produtividade na sua empresa. Deve estar aparecendo para você aí na sua tela. E a fórmula, basicamente, é a produtividade é igual às saídas divididas pelas entradas, ou seja, tudo que sai, tudo que é produzido pela sua empresa, dividido por tudo aquilo que você colocou, pelos inputs que você colocou para gerar esta produção. Então, basicamente, a produtividade se calcula assim. E vamos imaginar um exemplo super simples. Imagina ser dono de uma empresa que fabrica laptops, notebooks, computadores. Imagina que você fabricou 100 mil computadores. E você fabricou esses 100 mil computadores com 40 funcionários, trabalhando 8 horas por dia, durante uma média de 18 dias úteis por mês, ao longo de 6 meses. Essa é a sua produtividade semestral. Então, vamos entender isso aí melhor. Olha só, a gente tem 100 mil laptops produzidos. Para você chegar nesse número, você trabalhou 8 horas por dia, 18 dias úteis por mês, durante 6 meses, com 40 pessoas, 40 funcionários. Esses são os números. Agora, vamos aplicar a fórmula que eu acabei de te mostrar na prática com esses números, para você entender como você chega num racional de produtividade. Qual é a produtividade que você tem com esses números nessa empresa hipotética. Então, vamos entender o seguinte, de novo, a fórmula é produtividade igual tudo que sai, dividido por tudo que entra. E a primeira coisa que a gente vai precisar calcular aqui, nesse caso, são as entradas. Então, nesse caso, as entradas são 40 funcionários, trabalhando 8 horas por dia, por 6 meses, vezes 18 dias trabalhados. Então, 40 vezes 8 horas por dia, vezes 6 meses por ano, vezes 18 dias trabalhados por ano. Essa é mais ou menos a média do nosso cálculo. Então, olha só que interessante. O resultado dessa conta, ou seja, de tudo que entrou, é um resultado de 34.560 horas. Essa é a quantidade de horas que a sua empresa tem disponíveis para produzir computadores. Ou seja, a pergunta agora é qual é a minha produtividade por hora. Então, eu vou fazer essa conta utilizando o total de laptops produzidos, que foram 100 mil. Se eu aplicar essa fórmula aqui, eu vou ter uma produtividade que ela é, levando em conta, 100 mil laptops produzidos, dividido por 34.560 horas disponíveis, ou horas trabalhadas, vamos chamar assim, que me dá uma produtividade média, uma produtividade de 2,89 laptop por hora. Então, posso dizer, posso afirmar que para cada hora trabalhada com essa equipe nessas condições, a produção é de 2,89 notebooks computadores por hora. Ou seja, a empresa produz 2,89 computadores por hora com essas condições. Esse é o exemplo número 1, e esse é o exemplo da aplicação da fórmula na prática. Agora, vamos evoluir mais um pouquinho aí. Imagina, nesse exemplo número 2, que você fez uma melhora no seu processo de produção. Você fez uns ajustes, reorganizou o layout da sua fábrica, e essa melhora resultou num aumento significativo da sua produção. Ou seja, você saiu de 100 mil computadores para 200 mil computadores. Vamos tentar entender como que aconteceu essa evolução aí. Vou pegar a mesma forma. Produtividade igual tudo que sai, dividido por tudo que entra. Então, nesse caso aqui, as entradas se mantêm as mesmas, ou seja, 40 funcionários multiplicado por 8 horas por dia, quantidade de horas que cada funcionário trabalha, multiplicado por 6 meses, foi a quantidade de meses que nós estamos trabalhando, multiplicado por 18 dias trabalhados por mês. Então, todos os mesmos números aqui. Isso vai me dar um total de 34.560 horas, ou seja, a mesma quantidade de horas trabalhadas. Só que, nesse caso, o meu total de computadores produzidos foi de 200 mil ao invés de 100 mil. Então, se eu aplicar a fórmula da produtividade que está aqui, 200 mil dividido, 200 mil computadores produzidos, dividido por 34.560 horas trabalhadas, vai me dar uma produtividade de 5,78 computadores por hora. Olha só que interessante, sabe? Eu tinha uma produtividade de 2,89, agora, com ajustes na produção, passou para 5,78. Então, olha só que interessante, antes eu tinha uma condição, depois dessa melhoria, eu tive um aumento, nesse exemplo aqui, de 100% na minha capacidade produtiva, com a mesma quantidade de pessoas, com a mesma quantidade de horas trabalhadas, com os mesmos dias e no mesmo período. Então, a produtividade te ajuda a enxergar esse número a partir de uma perspectiva de que você seja capaz de melhorar ele, ou seja, você vai saber onde você pode agir. Nesse caso, nesse exemplo, a gente resolveu agir na melhoria do processo produtivo. Só que se você quiser, se você optar por fazer isso, você pode melhorar o treinamento das pessoas, isso vai ter impacto na produtividade. Então, isso aqui é só para a gente entender como calcular ela, e a partir daí você vai conseguir tomar boas decisões para agir e melhorar a produtividade da sua empresa. E aí, por fim, quero trazer dois pontos aqui a mais para te ajudar. São duas maneiras, duas modalidades de você olhar para a produtividade. E essas maneiras de olhar para a produtividade estão no artigo super legal que eu encontrei na internet e vai servir como referência para a gente aprender um pouco mais sobre isso. Então, a gente tem a modalidade do controle, ou a modalidade de controle, e essa modalidade é útil porque ela te ajuda a controlar a produtividade e o objetivo dessa modalidade é fazer te alcançar maior eficiência, ou seja, fazer mais em menos tempo ser mais eficiente, fazer mais em menos tempo. Normalmente, essa abordagem, essa maneira de olhar para a produtividade, ela vai se concentrar em redução no custo ou redução em espaço. Então, eu posso aumentar a produtividade reduzindo o espaço entre uma máquina e outra da linha de produção, é uma maneira. Ou seja, isso torna a sua fábrica, vamos chamar assim, mais eficiente e ela está conectada com a modalidade de controle, porque você acaba reduzindo o custo. Tem uma outra modalidade que é interessante e talvez ela possa te ajudar caso você tenha ou seja uma empresa que presta serviços, que é a modalidade, vamos chamar assim, de facilitar. Essa modalidade tem o objetivo de alcançar uma maior eficácia, ou seja, fazer uma vez e fazer bem feito nesta primeira vez. Porque se a gente for olhar para um aumento de produtividade, ou seja, fazer mais em menos tempo, às vezes isso pode ser um problema se eu estou fazendo algo errado. Se eu estou fazendo algo errado mais em menos tempo, vou fazer muito mais errado em menos tempo. Já a modalidade de facilitar, ela te ajuda a fazer bem e fazer certo. Então, esse racional aqui, essa abordagem, essa maneira de olhar para a produtividade, ela vai se concentrar em, primeiro, disponibilizar condições que permitam que as próprias pessoas da sua empresa aumentem a própria produtividade. Então, você cria uma condição para que as pessoas decidam como elas vão utilizar os recursos para aumentar a própria produtividade. Esse racional aqui vale muito a pena, é bem interessante de se utilizar num escritório, por exemplo. Enquanto que o racional do controle, ele pode ser utilizado numa linha de produção, numa fábrica, sei lá, numa expedição, ou qualquer coisa do tipo. Então, eu quis trazer para você essas duas maneiras de enxergar e que estão baseadas na ciência, para você aplicar a fórmula que você acabou de aprender de uma maneira muito mais simples, muito mais assertiva, muito mais consciente. Certo? Bom, era isso para esse vídeo aqui no RH Academy. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembrando que se você é novo e me assistiu até aqui, gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever, também ativar as notificações e deixar seu like aqui no vídeo. Se você é empresário e empreendedor, quer aprender mais como eu posso te ajudar, clica aqui na descrição do vídeo, tem um treinamento gratuito que vai te ajudar a ter uma empresa mais organizada, produtiva e lucrativa. Lembrando também, acesse o rhacademy.com.br. Eu te vejo no próximo conteúdo, até o próximo material, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.